Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala usa, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje eu tô aqui pra vocês, um vídeo ensinando a vocês como vocês podem estar fazendo uma casa bem simplesinha Uma casa tipo pra você iniciar aí o seu mundo no Minecraft né Então é uma casa de iniciante, por assim dizer, é uma casa bem fácil de se fazer, bem básica, bem pequenininha Não é aquelas casas que eu trago aí normalmente que são grandes e bem complexas né Então você consegue estar fazendo isso aqui apenas com os recursos básicos que você consegue aí no jogo né Enfim, então tá, eu fiz uma coisinha de uma decoraçãozinha bem básica aqui com tipo um portiozinho bem pequenininho de pesca né Pra você poder pescar e a gente tem aqui dentro da nossa casinha bem aconchegante Você consegue colocar vários itens essenciais aqui como fornalhas É uma mesa de encantamento mas sem livraria apenas pra você encantar ferramentas básicas Tipo com encantamentos bem fracos né Bigorna, workbench tem aqui também, você tem aqui uma junk box Aqui em cima você tem também aqui um quarto tudo decorado Vários baús, tipo um aquário que eu fiz aqui também Você tem um sofazinho, sua cama, enfim É uma casinha bem pequenininha que dá pra fazer algo um pouquinho mais funcional né Então deixando de enrolação, bora pro vídeo tutorial Beleza pessoal, voltando aqui no mapa criativo Pra gente poder começar a fazer aqui no caso a nossa casa básica Você principalmente pegar aqui no caso a madeira de Oakwood né Então você egg inicialmente o pilar de 3 blocos de altura Pula 2, egg mais 3 blocos de altura Vem na diagonal e coloca mais um pilar de 3 blocos de altura Você faz aqui a mesma coisa, tipo um clone, tipo um L Pulando 2 blocos de altura e coloca mais um pilar Bom, agora você vem aqui pra trás, pula 3 blocos e coloca aqui mais um pilar de 3 blocos de altura Volta aqui pra orientação normal aqui Pula 2 e coloca mais um tronco de 3 Pula 3, coloca um tronco de 3 Pula 3, coloca um tronco de 3 Pula 3, coloca um tronco de 3 O próximo passo é você vir aqui na parte de cima e fechar aqui E emendar todos os troncos com troncos virados Desse jeito, do jeito aqui que você tá vendo né Virando aqui Opa, calma aí Opa, calma, calma Bom, o próximo passo é toda essa parte aqui de baixo nas bases Você misturar aqui, é, stone brick com cobblestone Então você faz uma misturadinha aqui Vai parecer que é tipo uma parede meio velha, meio quebrada Tipo uma coisa bem, meio que construída na hora assim, sabe Tipo uma coisa mais de sobrevivência mesmo Então você junta aqui a stone brick com cobblestone E vai ficar um pouquinho mais legal né Aqui a gente pode colocar stone brick, cobblestone brick desse jeito E aqui a gente coloca cobblestone brick assim, beleza Bom, nessa parte aqui onde tem dois blocos A gente pode pegar aqui no caso a porta Cadê aqui? Porta, porta, porta A gente pega essa portazinha aqui de dark walk door Que é um pouquinho mais bonita E coloca aqui assim, virada Só que dessa vez no bloco de fora né Esse aqui tá errado, aqui assim, beleza Então você não coloca na porta do lado de dentro Coloca ela na porta do lado de fora Pra dar um relevinho a mais aqui Pra ficar um pouquinho, algo um pouco mais realista né Então tá, o próximo passo é você ver aqui no... Todo o pé do pilar Você colocar tipo uma escada assim, deitada né Coloca uma escada virada assim, normal Aqui em todas as bases dos pilares, assim Assim, aqui, 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 beleza Depois dessa vez faz a mesma coisa Só que em cima com a escada invertida Dessa forma aqui, beleza E certo Opa, aqui não Beleza Exato Opa, calma aí que tá errado Aí, beleza Bom, novamente você vem aqui Só que dessa vez com vidro Painel de vidro E fecha toda essa partezinha Que ficou aberta aqui com vidro né Que no caso aqui vai ser a nossa janela Bom, agora a gente pega aqui no caso a slab E faz aqui na primeira parte Onde tem a porta A gente traça aqui ela no bloco de cima Uma linha reta de slab Aqui onde não tem a gente coloca ela meio que em zigue-zague né Então a gente vem aqui Coloca uma slab na parte de cima Desse jeito Uma embaixo normal E uma na parte de cima Dessa forma E aqui a gente faz quase a mesma coisa Só que a gente coloca tudo na parte de cima Beleza E aqui a gente faz aí Tudo uma linha reta Desse jeitinho aqui, beleza Aqui também a gente pode tá fazendo uma linha reta E aqui também uma linha reta Por quê? Porque basicamente aqui vai ser As pontas do telhado né Acho que nessa partezinha aqui também pode ser na parte de cima A gente pega aqui Parte de cima Parte de cima E na parte de baixo Beleza Então na parte A gente vai ter três pontas Com o telhado Com essa borda do telhado ondulado Agora a gente vai tá fazendo aqui no caso O nosso telhado semi-medieval Beleza Então bora pegar aqui no caso Bloco de madeira de carvalho A gente pega aqui Escada de madeira de carvalho Cadê? Escada, escada, escada Aqui Escada de madeira de carvalho E talvez slab Que a gente vai tá utilizando Bom, pra começar nessa ponta aqui Da parte frontal da casa Você vem aqui Nessa partezinha desse bloco E puxa uma escada aqui pra fora Desse jeito Aqui ó Puxa uma escada pra fora Beleza Bom, inverte a escada aqui também Inverteu E coloca aqui dessa vez Um bloco inteiro Desse jeito Em cima do bloco inteiro Coloca mais uma escada normal Beleza Inverte mais uma vez aqui a escada Assim E beleza Pode deixar assim mesmo Não, calma aí Pode ser assim ou não É, pode deixar assim mesmo Beleza Bom, agora você vem aqui Traça uma linha reta com a escada Faz a mesma coisinha aqui Só pra completar o telhado Aqui assim, beleza Traça uma linha reta Repete aqui a mesma coisa Aqui assim Aqui 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 também E aqui você vai ter que fazer uma curva Por causa do telhado Então você vira aqui essa curva E puxa mais uma vez o telhado pra fora Beleza Pega essa parte do bloco também Joga aqui pra cá Pega o telhado Faz uma curva aqui também Assim Certo Pá, calma aí Calma aí Não, isso aqui a gente pode estar fazendo É, pode deixar assim pra fora mesmo Bom, inverte o telhado aqui Inverte o telhado aqui Coloca mais uma aqui em cima E deixa assim Beleza Bom, faz a mesma coisa aqui desse lado Puxa o telhado aqui pra fora Inverte Coloca um bloco normal Coloca uma escada em cima Inverte Coloca outra escada em cima E agora é só a gente puxar ela aqui pro lado Beleza Então puxa toda pra cá o telhado Bom, vamos puxar aqui mais uma vez Aqui na parte de fora Desse jeito aqui A gente coloca um bloco Escada 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 inteira Agora a gente inverte as escadas Essas motos aí na roça Só só pra fazer Bom, nesse caso aqui A gente tem que puxar mais um nível pra fora Pra poder fazer a curva, né Então vamos puxar aqui também Mais um nível Aqui assim Aqui Beleza Escada invertida Escada invertida Aqui não precisa A gente coloca uma slab Uma slab aqui A gente coloca uma escada normal Calma aí Deixa eu arrumar isso aqui primeiro Pera aí Pó, a gente pega um bloco Só pra ter uma base Coloca uma escada normal Opa Escada normal Inverte ela Escada normal Debaixo dela um bloco E a gente pega normalmente Uma escada invertida E vira ela aqui Como uma escada normal Beleza Bom, vamos ligar aqui Os telhados agora A gente interliga aqui A gente quebra isso aqui Interliga aqui A gente interliga Esse telhado com esse telhado Aqui também Na parte de cima E beleza Bom, aqui nessa ponta A gente pode pegar aqui No caso uma slab A gente pega uma slab aqui Assim Tampa aqui provisoriamente, né Bom, aqui também é a mesma coisa Só que acho que o telhado Então tá Nessa parte aqui de cima A gente vai pegar aqui No caso uma escada E vai fazer meio que Como se fosse uma partezinha Uma ponta do telhado, né Então a gente pega aqui No caso a escada Aqui na parte de cima E coloca uma escada assim A gente coloca Depois de colocar uma escada Desse lado Coloca uma na outra E coloca mais duas Ou uma Pode ser duas, né Coloca duas aqui E duas aqui A gente faz tipo uma ligação Normal aqui do telhado Aqui ó Com dois blocos Duas slabs E aqui nessa ponta Que no caso aqui vai ser O meio do telhado A gente pode estar fazendo A gente coloca uma slab também E coloca uma escada aqui Na parte da lateral Desse bloco do meio Então vai ficar mais ou menos Desse jeito A gente pega aqui também Uma slab E coloca aqui Um telhado normal Uma escada normal A gente vira ela aqui Na parte de cima também Pra ficar legalzinho Desse jeito aqui Ó, ficou bacana, hein Bom, agora aqui na parte de trás Bora dar um inclinado Nos telhados aqui Pra dar um aspecto Meio que Como se fosse uma janela, né A gente pega essa escada Quebra Pula uma Quebra Quebra Então a gente vai ter Dois blocos A partir da borda Aqui E a gente inverte As escadas desse jeito Pra dar um detalhezinho a mais Ficar um pouquinho mais bonito, né A gente pode fazer a mesma coisa Que na parte de cima também A gente quebra Esse aqui E esse aqui A gente inverte agora Assim, beleza Ó, já fica um pouco mais bonito, hein Pode fazer aqui a mesma coisa também Acho que vai ficar legal Aqui e aqui Aí, ó Beleza Então tá E aqui onde a gente tem Esse telhado aqui A gente fecha ele Com mais um bloco Mais um nível de escada, né Então a gente fecha isso aqui Emenda aqui Obviamente as escadas Desse jeito aqui A gente quebra aqui E emenda novamente a escada Então a gente já tem aqui no caso É nosso telhado, né Na nossa casa Ficou bem bacana mesmo É só fechar aqui no caso Agora essas bordas Aqui que sobrou A gente fecha aqui com escada Com bloco no caso Aqui a gente fecha com bloco também Aqui não Calma aí A gente pode fechar aqui com Deixa eu ver Com madeira É, pode fechar aqui com madeira também Não, mas aí a gente tem que tirar isso aqui E fechar aqui com madeira Isso Beleza Aqui também a gente fecha com madeira Aqui também com madeira Madeira bruta no caso Então a gente já pega aqui no caso Cadê? Cerca Pega aqui cerca E a gente vai começar a fazer aqui no caso A nossa janela, né A primeira janela aqui de cima No caso vai ser a base de madeira Então a gente pega aqui madeira normal Faz uma fileirinha Pega madeira bruta Faz outra fileira E fecha aqui também Com fence No caso com cerca, né Bom, aqui desse lado A gente pode estar tirando Essa borda que a gente fez aqui Quando a gente deixa Não, a gente tira essa borda Pra dar um espaço a mais na casa A gente tira e coloca ela reta Aqui na parte de baixo também A gente pega aqui no caso Uma madeira bruta Desse jeito aqui Traça ela Faz aqui tipo Duas madeirinhas normais Coloca uma cerca por cima Pra aparecer como se fosse uma janela Coloca aqui também Uma madeira dessa aqui Normal por cima E fecha aqui também Mais um pilar De madeira normal E completa aqui em cima Desta forma, né Barra, time, set, zero Beleza A gente faz aqui a mesma coisa Desse lado A gente pega aqui Uma fileira de madeira bruta Coloca duas madeiras normais No canto Madeira bruta não Madeira processada Duas fileiras de madeira bruta Uma torre de dois por dois Coloca uma em cima Coloca uma cerca aqui E fecha Opa, não Calma que tá errado A gente coloca uma cerca aqui E coloca a madeira Processada Aqui no meio, né Então tá Basicamente Nossa casa já tá pronta Agora só falta Colocar o piso, né A gente coloca aqui Esse madeira de cruz Fica um pouquinho mais bonito também Pra fazer aqui Beleza E aqui na parte de cima A parte do terceiro bloco Na parte superior Você vem aqui E completa com slab, né No caso vai ser o piso Da parte de cima Da casa, beleza Então tá Vamos fechar isso aqui Caso você queira utilizar Esses cantinhos aqui Que sobrou Pra poder guardar baú Fazer alguma coisa Você pode também Mas caso você não queira Você apenas fecha aqui também E faz com sua parede normal, né É legal caso você for pegar isso aqui E fazer isso aqui É colocar no caso Estante de livro Aqui nessas partes loucas E sei lá Fazer uma parte de encantamento Aqui em cima Você pega Faz várias coisas bem legais Aqui também dá pra fazer Beleza Tipo aqui assim Enfim Você decora aí do jeito que você quiser Pega aqui no caso Usa sua tocha Na parte de cima Ilumina aqui também Faz uma casinha É uma casa bem simples Pra iniciante, né Bom, agora é só você fazer No caso A escada E colocar aqui Na parte de cima Desse jeito, beleza Pega aqui no caso O alçapão Cadê? O alçapão Cadê? Cadê? Tá por aqui O alçapão aqui, beleza E coloca aqui na parte de cima Desta forma, né Bom, recomendo vocês Utilizarem essas escadas aqui Do que escada de bloco Porque é um pouquinho mais econômico E não ocupa tanto espaço, né Agora pra completar a decoração da parte de fora Você pode estar pegando aí folhas Pode pegar aqui também bone meal E tá preenchendo aqui Toda essa partezinha com folha Do jeito que você quiser aqui Preenche aqui assim também Coloca dois aqui Tipo, pula um bloco aqui assim Opa, calma que travou Coloca dois blocos aqui Preenche aqui Preenche aqui também Faz tipo umas folhas mais caídas aqui também Pega aqui também bone meal Preenche aqui em volta Pra ficar legalzinho também Pode estar fazendo uma estraginha de pedra De terra aí Do jeito que você quiser Só que eu vou ter que tirar essas portas aqui Só pra fazer isso aqui Calma aí Aqui assim A gente pega aqui tipo uma Cobblestone mais aleatória Aqui assim Pá 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 Pega a nossa porta aqui E aqui Vou lá Ficou legalzinho até Pega aqui também Algumas secas Tipo umas tochas grandes aqui Opa Calma aí Desse jeito aqui Beleza Mais uma aqui Pra dar uma iluminadinha Certo E mais uma aqui também Beleza Aqui ó Barra time set Quinze mil Dá uma iluminadinha Tanto que fica legalzinho Essa casa de longe Uma casa simplesinha Mas se você tiver uma vila Com casas desse tipo Vai ficar bem bonito Beleza pessoal Então pessoal O vídeo de hoje Ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa tutorialzinho bem básica Como você pode estar fazendo Uma casa de iniciante Bem basiquinha mesmo Bem fácil de se fazer Beleza Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixar seu gostei Que me ajuda bastante E se inscreve no canal Pra poder acompanhar As séries de dicas Tutoriais Redstone E muito mais Não se esqueça Deixar seu comentário E pedir a sua opinião Bem importante Beleza pessoal Então é isso Até mais E fui Tchau